Junta fixada no cabeçote, 4 gotinhas de super bonder nas partes que não são de parte de junção para não danificar caso ela não encaixe alguma coisa, então sempre cola com uma gotinha bem leve, é só para manter a junta no lugar com pelo menos uma das guias já fixadas, e a outra guia no motor para evitar montagem inversa, bomba d'água de válvula termostática retirada, limpa parafusos, passa um pouco da cola no corpo do parafuso para poder fazer a montagem, faz a limpeza inteira da válvula termostática, tira todo o excesso de sujeira do bloco da camisa, faz a montagem também com um pouco de silicone de junta preto. Tem que trazer a lâmpada para cá, mas aqui já foi feita a limpeza da parte superior do bloco, tomar cuidado para não ficar nenhum tipo de sujeira ou fragmento aqui na região do cilindro, faz uma camada um pouco mais grossa também com silicone preto em volta da parte que a entrada era bomba d'água, deixa ela sempre com um colo, ela tem que ficar um pouco mais alta porque ela não encaixa perfeitamente, vai trabalhar como se fosse uma junta, vai fazer como se fosse uma junta para poder fazer o contato com o cabeçote. Aguardo uns 3 a 5 minutos para ela formar uma película, aí sim nós vamos encaixar o cabeçote. Eu não posso continuar gravando que agora vou ter que fazer a montagem, eu vou estar com uma mão só e não vou poder mostrar essa parte, mas já vou partir para o encaixe, já volto com ela encaixada, talvez com um prisioneiro ou outro só servindo de guia por enquanto. Não recomendo a adaptação, mas está feita, essa é uma adaptação do coletor da Relay para esse cabeçote que era a Sherry QQ. Ele é diferente, infelizmente, do encaixe que a gente precisa porque a saída desse carro é para trás e a do Sherry QQ sai aqui por cima ou aqui por baixo, não lembro qual dos lados. Então eu tive que fazer uma adaptação e a montagem desse coletor fora. Agora, fica aí para caso funcione, alguém quiser tentar fazer igual, boa sorte. Eu estou arriscando aqui na minha, eu tive que cortar um fio aqui do ferro na máquina e tive que fazer a furação e pelo menos mais um dos prisioneiros. Os outros não foi possível fazer porque eles ficavam muito próximos do corpo de saída, então aqui foi adaptado. No final a gente ouve o barulho, se funcionar vai ficar bom, se não funcionar vai ficar aquele barulho de trator. Aí vai ter que comprar mesmo o coletor original do Sherry QQ e fazer uma adaptação usando partes desse aqui. Vamos ver o que acontece. Cabeçote colocado, prisioneiros encostados, eles não tem nenhum deles, não foi feito o aperto de nenhum deles. A sequência de aperto agora é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora eu vou pegar lá em cima na internet, de novo, eu lembro que é 45 graus, mas eu quero pegar em força Newton para poder usar o torquímetro e fazer o aperto certo. Eu já retorno e continuo daqui a pouco. Sequência de aperto, já mostrei para vocês no último vídeo, 90 quilo Newton na sequência de aperto. Vai fazendo a sequência, vai fazendo a sequência, por final, depois que encostou, 90 quilo Newton por o prisioneiro na sequência que eu expliquei previamente. O comando está aqui com o parafuso, vou tirar agora. Foi dada a pressão nele para que ele empurre para lá, ele faz a pressão para ficar no nível, aí ele encaixa, tomando cuidado com os pontos internos. O meu aqui já mudou a posição dos pontos, que eu tive que andar para não deixar as válvulas já pressionadas, porque eu estou com os dois pistões, um e o quatro estão altos. Então eu tive que mudar de posição, mas está no ponto. E o aperto, você vem gradualmente, de fora para fora, aperta, 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 aperta. Nunca passar a força de pressão aqui, o torque de pressão dele, de 9 Newton quilos ou 910 quilogramas, não chega a dar um quilo de pressão. Não tem o torquímetro, não tem problema, só não vai arrancar água de pedra, se você apertar demais, você enfoca, esses comandos eles quebram na hora que for funcionar. Entendeu? Eu dou o aperto só até ver que eles estão encostados, encostou, chegou, vem trazendo todos juntos, ele tem que descer por igual o comando, ele tem que encaixar por igual. Bom, esse retentor vai ser reaproveitado, eu não tinha como comprar outro, então antes de fazer a montagem eu vou aplicar silicone preto. Mesma coisa aqui na tampa. Então ela vai receber primeiro uma camada bem fina de silicone, não enche de silicone, senão vai para dentro do motor. É uma pintura só de silicone, a hora que eu terminar de aplicar eu mostro para vocês como que fica. Aqui ó, é uma pintura de silicone só, porque a hora que você apertar ela, ela vai espalhar o suficiente sem deixar aquelas babadas para fora. Nós vamos fazer a mesma coisa com aquele retentorzinho ali, que é a tampa desse segundo comando de válvulas. Não se esqueça desse selo, esse selo judia da gente, se não tiver, se você esquecer de montar ele, porque depois que você põe todas as tampas ele vaza todo o óleo por ali. Bom, continuando, mancal número 1 montado, que é esse mancal da tampa. Parafuso aqui embaixo, parafuso aqui no meio, parafuso em cima, e esses dois parafusos onde vai o retentor da polia do comando de válvulas. Esqueci de falar que eles têm numeração, é 1, 2, 3, 4 e 5, o nome dos mancais. E as setinhas aqui embaixo tem que estar sempre no sentido da polia principal, ele tem uma seta ali ó. E elas têm numeração, 2, 3, está difícil de enxergar aqui com a câmera, mas 3, 4 e 5. 4, acho que dá para ver aqui, 4 e 5. Infelizmente a câmera não está tão boa, mas está aí a sequência. Mesma coisa, não apertar para tirar a água de pedra. É só fazer o aperto normal até ela ficar justa, bem justo o suficiente. Olha como um risquinho do silicone reivita que fica babando para fora. E é o suficiente para travar essa peça. A válvula aqui, o selo, não sei se vai dar para ver, mas já está montado lá dentro, também com cola. E não passe silicone no retentor da polia. Esse retentor aqui limpa ele bem limpo, se ele estiver novo em ordem, ou de preferência substitua. E não passa silicone nisso aqui, que não é interessante essa peça ter silicone ali dentro. Esse retentor é um saco de colocar, por causa da posição. Então, a ideia que eu te dou é, apoia o antigo na frente, pega um pedaço de pau, alguma coisa, e faça uma alavanca para empurrar esse aqui, para empurrar o novo para dentro. Usa o velho como guia, entendeu? Coloca ele, faz uma alavanca e empurra ele para ver se trava, até encostar o retentor lá dentro. Não vai conseguir pegar aqui a câmera. Mas é isso aí, está vendo? Ela tem que encaixar praticamente tudo lá dentro, ela passa do nível aqui do ferro. Próximo passo, montagem, coletora de dimensão. Coloca os parafusos 13, faz o aperto, não arranca água de pedra, porque ele quebra. Lógico, põe a junta antes, a junta já está lá e vamos montar. Bom, a tampa de válvulas está no lugar, sequência e aperto sempre trançado, nunca de uma vez só. E também nada de arrancar água de pedra de novo, faz a montagem. Hoje eu estou um pouco cansado, vou terminar amanhã. Mas agora a gente pode montar já a flauta, fazer a fixação parcial dela, porque tem que prender mais um braço. E algumas outras mangueiras. Coletora de escapamento lá embaixo, não vou mostrar eu montando, porque não tem necessidade. E por último nós vamos mexer depois em ponto, fixação de correias dianteiras e todo o restante. Vamos aproveitar que essa peça está fora para mostrar uma coisa. A hora que você for colocar o ponto, note que ele tem uma marcação aqui. Tá? Então a hora que você for enfiar a polia da correia do comando de válvulas, você vai fazer a montagem. E você vai rodar essa polia até que esses dois pontos batam. Tá vendo? Ele tem um pino. Muito difícil com uma mão só para mostrar. Vamos ver ele vai bater. Vamos ficar mais ou menos. Você vai rodar essa polia até que esse pino que nós temos aqui em cima. Vamos fazer o que está tudo meio solto aqui. Tem que esse pino bata com o pino da carcaça. Vou ficar bem no vãozinho. Esse é o ponto da polia. Então aqui nós vamos encaixar a polia. Não regula ela ainda. Porque os pistões estão altos. Nós vamos primeiro acertar sempre o ponto virabrequinha aqui embaixo primeiro. Então nós vamos encaixar ela lá. Vai rodando até ela encaixar. Porque ela veste no... Ela tem uma posição certa. Ela encaixou. Vestiu. Está vestidinha. E você vai lá para colocar o parafuso de volta. Eu não me pergunto o número dele que eu não lembro agora. Ele deve ser um 19, alguma coisa do tipo. Eu vou pegar a chave e fazer o aperto. A chave veio participar. Quer me ajudar? Quer me ajudar? Primeira parte da montagem. Não põe no ponto ela ainda. Sempre o primeiro ponto aqui é o do virabrequim porque ele vai descer a posição. E o virabrequim também tem uma marca. Eu já vou mostrar para vocês que eu não estou enxergando aqui agora. Apertado em ordem. Não põe no ponto ainda. Desça no virabrequim. Desça aqui no virabrequim. Eu pulo no disco. Esse é o ponto dele. Esse ponto tem que estar alinhado com esse pino. do bloco. Tire do ponto. Volte ou avance. Só não deixe no ponto nesse momento que a gente não quer nenhum pistão alto lá em cima para poder regular as válvulas. Se a gente regular as válvulas com os pistões altos você pode danificar a válvula ou alguma coisa do tipo. Então agora vamos regular para... Vamos lá. Você vai pegar o espelho. Você vai ver aquela posição ali dos pinos. Não sei se dá para enxergar. Está vendo? Tem o pino lá na lata e o pino na frente. Para mim está dando o resto aqui. Você vai ver atrás o pino. E ele está batendo bem no risco da lata lá. Ponto superior regulado. Encaixa a correia. Afrouxe o esticador. E monte no ponto do motor aqui embaixo. Veja o pino e a direção da trava do motor. Esse é o ponto. Então ele já está no ponto. Agora nós vamos colocar uma chave de fenda ao contrário aqui dessa polia para poder empurrar ela, que é o tensor. Vamos mudar uma pressão também. Nada que arranque água de pedra. E vamos apertar ali. Agora eu só não lembro se a chave é 16 ou 17. Vamos ver se a gente já acha agora. Essa aqui é 16 ou 17 ou é? Essa aqui é 16 e ficou. É, eu acho que é ela mesmo. Vou tentar apertar com ela, se não for, eu troco de chave. Mas é isso aqui. Vamos esticar isso aqui, esse tensor. Já está no ponto do comando. Está no ponto do virabrequim. Esse é o ponto da correia, para quem for fazer a troca da correia dentada. Essa é uma das quase últimas partes do carro. Bom, ponto, ponto. Vou agora aqui a guia da correia dentada. Ela tem um dente, para você não montar errado. Ela tem um lato, lógico. A barriguinha dela sempre aqui é para fora. Mas, ele está ali o colinho. Olha o colinho. Encaixa. Agora nós vamos montar as capas. Primeiro a capa de cima. Depois a capa de baixo. Aperta todos os parafusos, os dentes, que for necessários para deixar ela no lugar. Aí vamos partir para o resto da montagem das últimas correias. Capas montadas. Primeira superior. Depois inferior. Fixos, parafusos, os dez todos bonitinhos. Vê se ela está em ordem, se ela não está raspando, se ela não está pegando na polia. Dá a verificar. Isso aqui é a bomba d'água. Aparentemente está tudo em ordem e parte de capa montada. Agora vamos fazer a montagem de correias. Depois a gente vai lá para cima e liga chicote. Correias montadas. Esticar agora aqui o compressor do ar-condicionado para dar atenção a essa última correia. Uma sequência para quem gravou no primeiro vídeo. São as... Um, dois, três. Eu separei só as duas menores. O alternador, que é a primeira. Alternador, bomba d'água. E polia do vira-briquim. Segunda correia é aqui a da direção hidráulica, que é essa do meio. E a terceira correia, que é a maiorzinha, que é aqui, do compressor do ar-condicionado. Fazer a manutenção das velas. Ela é diferente, o pininho dela aqui. Ela é um pininho... Difícil de ver aqui. Mas ela tem uma... É uma agulhinha a cabeça. Olha lá. Então você vai verificar a distância que está essa agulha do eletrodo, do braço superior. Todas elas têm que estar mais ou menos da mesma forma. Faça a limpeza, a manutenção de todas elas. Se elas estiverem danificadas, essa agulha, troca as velas. Vou dar um exemplo aqui, que eu tenho uma antiga. Dá uma olhada. Essa aqui praticamente não tem mais agulha. A agulha dessa aqui já quase sumiu. Essa também, não tem mais agulha. A agulha desapareceu totalmente daqui. Olha lá. Não tem mais agulha. Ou então, se ela estiver no estado dessa daqui. Completamente grudada. Essa vela está danificada. Dá para desamassar? Dá, mas essa agulha eu não sei se ela vai prestar mais. Que é desse modelo de vela. Então isso aqui provavelmente é descarte. Essas quatro velas velas velas, descarte. Montagem da flauta com certeza é a parte mais fácil. Ela só faz o encaixe dela que ela veste. Caixa, encaixa. Está montado. Põe os parafusos com as guias de suporte para segurar os cabos para cima. Vamos daqui. Vou de cá. Sempre deixar o bracinho para lá. Não vou conectar ainda a gasolina porque vou ter que ligar o chicote por último. Vou deixar essa conexão para o final. E ainda temos que fixar essa peça aqui. Que infelizmente nesse carro vai ter que, por favor, vou precisar adaptar. Porque aqui sai fino e ali entra grosso. E ali sai grosso e a mangueira entra fina. Então está invertido nesse cabeçote que é do xerri. Eu vou ter que pôr um adaptador aqui desse mais fino para o mais grosso. E lá daquele mais grosso para o mais fino. Mas é passagem de água. Espero que não afete no funcionamento final. Acredito que não. E infelizmente não sei se eu consigo fazer isso hoje. Porque é domingo. Eu não tenho nem onde comprar um adaptador desse. Eu não vou fazer um adaptador desse. Eu gosto de gambiarra, mas nem tanto. Eu vou adiantando o restante das coisas e vamos ver o que acontece. Vou começar com a remontagem do chicote. Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só. Primeiro. Segundo. Bico injetor, tá? Bico injetor. Terceiro. E o quarto bico injetor. Azul. Sensor do... Do comando de válvulas. Do comando não. Sensor do... Um pinal de sapuza. Sensor vira brequim. E esse segundo. Sensor da... Da roda fônica. Vem lá do bloco. Ah... Aqui você vai ter... O sensor da... Do comando de fase. Que é esse aqui. Aí você vai ficar com os sensores. Esse vai aqui embaixo do cabeçote. Depois tem que mostrar por lá. Escapamento. Primeiro. Primeira sonda lâmida. Vê se eu passo ele aqui de um jeito que ele não fica... Encavalado com os outros cabos. Talvez aqui por cima. Segundo sensor. Outra ponta. Escapamento depois do escaterizador. Travado, travado, travado. E o último aqui. Seu carro, se ele for original. Primeira bobina. Dos primeiros dois cilindros de carro. E segunda bobina. Que é dos dois cilindros de carro. Vai ter a bobina aqui. Vai ter a bobina aqui. Ou aqui eu não lembro. Ou a sequência do original. E você faz a conexão. Não tem como errar. São os únicos dois laranjinhas. No meu caso aqui. Eles estão feitos para ligar em uma bobina. Só porque eu uso uma bobina adaptada. Mas está aqui. Essa é a sequência de ligação do chicote. Vai lá. Conecta a flauta. Liga a gasolina. Está montado o sistema. Agora organiza bem os cabos. Para não ficar nada encavalado. Trava aqui. Que depois nós vamos ter que montar ainda esse. Por último vai ser essa passagem de água. Esse retorno de água do cabeçote. E eu de lá. Caiu minha abraçadeira. Depois eu pego lá embaixo. Ah, esqueci desse sensor. Tem o último sensor que vai aqui no. Logo. Vai, caniza. Não. Cara, camisa do caralho. Aqui no. No cabeçote. Está conectado. Eu não estou enxergando. Mas deve estar conectado. O celular está enfiado. Depois eu vejo na hora que eu for editar. Então, eu acho que é isso aí. Isso aqui daqui. Ele aqui. Está conectado aqui. Está vendo? Ligação de chicote concluída. Bom. O motor funcionou. Ligou tudo bonitinho. Não tive maiores problemas. Mas, porém, ao desligar ela e fazer ela funcionar hoje. Para terminar o vídeo para vocês. Inclusive, eu montei o banco. E eu... A minha bateria morreu. Ela deve ter ficado muito tempo sem carga. Deixei com uma carga para poder fazer um vídeo para vocês. E ela tem essa bateria parecida com a do Civic. E... Infelizmente, ela está marcando aqui. Aqui tem 7, 8 volts. Mas ela não está segurando a carga. Então, não consegui fazer ela funcionar para gravar. Peço desculpa para vocês. Olha lá. Conecta. Subiu um pouquinho. Mas ela não está chegando nos 12 volts. E não está mantendo. Eu vou ter que substituir essa bateria. Eu não vou conseguir filmar o carro funcionando. Para vocês. Peço desculpas. Mas está aí. Deu tudo certo. Graças a Deus. Até a adaptação e escapamento funcionou. Quem quiser fazer parecido. Com certeza vai funcionar. Eu tinha que terminar esse vídeo. Para poder... Concluir o material e enviar para o YouTube. Então, peço desculpas por não ligar e mostrar ela funcionando. Mas está funcionando. Está em ordem. E... Em um outro vídeo eu mostro ela andando por vocês. Mas eu estou encerrando esse tutorial. Ficou aí como foi feita a montagem. De todo esse processo aí. Da troca do cabeçote do carro. Espero que seja útil. Boa sorte a todos. Um abraço. Boa sorte a todos.